Bom dia, boa tarde, boa noite, upa do meu coração, adolescentes, jovens da Igreja Presbiteriana de Botafogo, quem mais estiver nos acompanhando, quando estiver nos acompanhando, nós estamos na nossa Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo, eu sou o Reverendo Diego, pastor auxiliar lá na Igreja de Botafogo e nós estamos aqui para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, dessa vez começando uma nova revista, a última revista, praticamente todas as aulas foram com o nosso irmão, agora Diácono Tagore Martins, acabou de ser eleito o Tagore, agora começamos uma revista nova, um tema novo, eu estou aqui de volta partilhando junto com o Tagore das nossas aulas, a revista é essa daqui, daqui a pouco eu vou apresentar ela aí na tela, vai aparecer, fala sobre perguntas variadas do cotidiano do adolescente, ou seja, aquelas dúvidas que surgem ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa história, então serão aí 13 lições com dúvidas e questões e dificuldades que podem ser as suas, já foram as minhas e para falar a verdade, algumas delas eu ainda busco muito ao Senhor para poder lidar com elas, então eu não vou ler aqui todas as 13 lições, estão aí na tela, a revista é essa da nossa editora, a cultura cristã, vamos começar falando sobre o sentido da vida, vamos começar bem, sobre um tema que aprofunda bastante a reflexão da nossa vida, vai ter muito assunto interessante aí e claro, a partir da Bíblia, a partir da vontade de Deus, então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e orar e pedir que Deus nos abençoe nesse tempo de aula, vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui, ainda que virtualmente para refletirmos sobre a Tua Palavra, fala ao nosso coração Senhor, responde as dúvidas que tantas vezes apertam a nossa alma, fala conosco, é a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém Senhor. Vamos lá então, eu vou passar aqui, está aqui a data, a gente vai tratar, são 13 lições, então a gente vai tratar até o mês de setembro sobre essa temática, sobre aqui o posso perguntar, então vamos lá, primeiro, começando, como eu falei aí, o nosso primeiro tema, e é uma dúvida muito recorrente, não apenas entre os adolescentes e do dia a dia dos adolescentes, tem muita gente com muito mais idade que ainda não resolveu essa questão, que ainda está aí em busca, querendo entender, querendo descobrir qual é o sentido da sua vida, qual é a razão de existir, por que nós estamos aqui, por que nós estamos vivos, por que fomos criados, enfim, são perguntas até profundamente filosóficas, que desde cedo, desde quando a gente começa a pensar, a gente começa a lidar com essas questões, eu me lembro de um livro do pastor Ed René Kvitz, que é sobre o Eclesiastes, baseado numa série de sermões dele, nesse livro maravilhoso da Bíblia Sagrada, que chama O Livro Mais Mal Humorado da Bíblia, e o pastor Ed René fala que a vontade dele escrever esse livro, primeiramente os sermões, ele pregou sermões baseados no livro do Eclesiastes, surgiu exatamente de uma indagação de uma jovem, de uma indagação de uma jovem sobre o que é a vida, sobre qual é o sentido de viver, sobre por que nós estamos aqui, então é bem possível que você também, nesse período da sua caminhada, esteja se debatendo com isso, é claro, a gente não vai esgotar esse assunto aqui, não temos nem tempo para isso, mas vamos tentar sim olhar, de alguma maneira, a luz do texto bíblico. Vamos lá então, a Bíblia, ela traz algumas pistas para a gente, é claro, eu vou insistir bastante nisso aqui hoje, a Bíblia, como a gente costuma dizer, é a nossa regra de fé e prática, e aí o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que é assim, o textuário da nossa aula hoje, o apóstolo Paulo faz assim, pois somos, ele está tratando ali de um assunto com a igreja de Éfeso naquela carta, e a partir daquele assunto ele fala, olha, a questão é a seguinte, nós somos feitura, nós somos criaturas, nós fomos criados, feitos por Deus, o dele aí é Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, já aqui, nesse pequeno versículo, o Paulo dá algumas pistas importantes para a gente sobre essa temática tão cara ao nosso coração, à nossa vida, à nossa reflexão. A primeira é que ele fala assim, da nossa origem, o Paulo fala aqui nesse versículo, da nossa origem, nós fomos criados por Deus, nós temos origem em Deus, não apenas em Deus, mas claro também, em Cristo Jesus. Ou seja, como o pessoal costuma dizer, nós temos umbigo, nós temos origem, a gente sabe de onde vem, a gente pode lembrar, por exemplo, lá no texto do Gênesis, quando a gente vê a criação, Deus nos criando, a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando a gente para para pensar sobre o sentido da vida, uma primeira realidade que a gente tem é a respeito da nossa origem. Nós fomos criados por Deus e isso já diz muita coisa para a gente, já diz muita coisa. Diz, por exemplo, como eu acabei de falar, que a gente tem origem, mas não apenas origem, a gente tem também propósito. O Paulo fala que nós fomos criados, entre outras coisas, aqui no texto de Efésios, nós fomos criados para boas obras, para fazer coisas boas. Essas boas obras, essas coisas boas que, como a gente vai ver aqui, manifestam a glória de Deus através de nós, Deus já imaginou desde a eternidade. Então, veja, há duas questões profundamente relacionadas ao sentido da vida já são respondidas aqui. Primeiro, a nossa origem. A gente vem de Deus. A gente não vem do vácuo, do nada, de uma aglomeração de células, não. A gente vem de Deus, gente. Nós nascemos de Deus, do coração de Deus, através do amor de Deus. A nossa origem está no Senhor, e não apenas a nossa origem, mas também o nosso propósito. A gente se pergunta para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, ou tanta gente se pergunta. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o propósito da nossa criação é para realizar aquilo que Deus preparou para que eu e você façamos boas obras, coisas boas, a glória dEle. Mas a gente vai caminhar para falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, pensando sobre o sentido da vida. Pensando sobre o sentido da vida, você vê aí a imagem de uma igreja bonita, está aí o nome dela, eu coloquei na apresentação, é a Abadia de Westminster, lá em Londres. Ah, Diego, por que você está colocando essa igreja antiga, no estilo gótico e tal? A gente vai ver por quê. Porque é o seguinte, o breve catecismo de Westminster, lá do século XVII, que foi feito aí nessa igreja, na Assembleia de Westminster, um dos marcos do protestantismo no mundo inteiro. Houve ali um concílio, houve ali uma reunião, vários pastores, vários teólogos se reuniram para pensar a fé cristã, particularmente a fé protestante, produziram alguns documentos para falar sobre a sua fé, produziram o breve catecismo, o catecismo maior, produziram a confissão de fé de Westminster. E sempre quando a gente fala sobre o sentido da vida, vem à tona isso que os autores ali, tanto do catecismo breve, quanto do maior, quanto da confissão de fé, falaram. E eu trago aqui a pergunta número um. Número um do breve catecismo. Você sabe, catecismo é um estudo daquilo que é essencial da fé cristã, baseado em perguntas e respostas. E a primeira pergunta é exatamente essa. Qual é o fim principal do homem? Qual é o sentido da vida do ser humano? É isso que o breve catecismo está falando? E aí ele responde, ele responde para a gente. A resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele. A gente acabou de falar, através do apóstolo Paulo, ali em Efésios 2.10, que Deus nos criou para boas obras. E aí o catecismo, o breve catecismo, ele faz isso para a gente também. Fala isso para a gente também. Há vários outros textos bíblicos. Por exemplo, Romanos 11.36, quando Paulo nos lembra. Está aqui na minha cola, aqui, os versículos. Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, eternamente. Amém. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente sonha, planeja, tudo isso, gente, deve ser para a glória de Deus. Você vê que a finalidade do ser humano, através destes versículos bíblicos e dessa síntese aí, dessa afirmação que o breve catecismo faz, fica sobre dois pilares. O primeiro é dar glória a Deus. Dar glória a Deus com quem nós somos, com o que nós fazemos, com os nossos sonhos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas também a gente desfrutar de Deus. Como assim, Diego, desfrutar de Deus? Pensa numa coisa que você gosta de fazer. Pensa que você, de repente, gosta de jogar videogame, você desfruta disso. Você gosta de ler um livro, você desfruta disso. Você gosta de ir à praia, nadar, ver o pôr do sol. Aqui no Rio de Janeiro, de fato, nós somos privilegiados, estamos aqui perto da praia, podemos desfrutar da praia. Assim, muito mal comparando, o breve catecismo nos convida a desfrutar de Deus. Ou seja, nós nos deleitarmos, nós sentirmos prazer naquilo que Deus nos proporciona a viver. Então, pensando sobre o sentido da vida, o breve catecismo fala num conjunto de duas realidades. A primeira, glorificar a Deus. A segunda, nos deleitarmos em Deus. E é muito interessante quando a gente pensa nesse deleite no Senhor, a gente está falando exatamente dessas coisas que a gente gosta de fazer. e como Deus nos permite usufruir de cada uma delas de acordo com a vontade dele. Vamos caminhar? Deixa eu tomar um gole de água aqui, peraí. Vamos lá? Já temos aí dez minutos. Onze, onze, já indo pra doze. Vamos lá. O que a Bíblia ensina, eu coloco aí, a vontade de Deus é o que nos importa em todos esses temas. Não apenas no tema do sentido da vida, mas em todos os temas que a gente vai estudar ao longo dessas lições, a base pra gente, ou o fundamento pra gente que importa é a palavra de Deus. Claro, não podia ser diferente. Por isso, pensando sobre o sentido da vida, o nosso foco hoje é duplo. É duplo. E a gente vai tratar aí nos próximos dez, quinze minutos. A gente já começou a falar sobre isso. Primeiro, é lembrar pro meu coração e pro seu que a nossa vida, ela só tem sentido quando a gente percebe, quando a gente entende, quando a gente aceita, quando a gente aprende que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos deve, deve glorificar a Deus. Deve glorificar a Deus. Porque é bem verdade que, infelizmente, às vezes, a gente faz algumas coisas que não glorificam a Deus. Então a gente vai pensar sobre isso em primeiro lugar. Mas em segundo lugar também, perceber que quando a gente aprende que o sentido da nossa vida está em Deus, tanto a gente encontra a razão quanto a alegria de viver. Tanto a gente encontra a razão quanto a alegria de viver. Ou seja, pra que eu estou vivo? Deus me fala pra que eu estou vivo. Não é? É como eu posso me alegrar na vida? Deus me mostra como eu posso encontrar a alegria e a alegria verdadeira na vida. Vamos lá ver como que isso funciona. Primeiro, a gente precisa pensar também naquilo que, vamos dizer assim, a cultura ao nosso redor pra gente fazer uma relação. Não é fala que é sentido da vida. Porque a gente pode ter alguma confusão em relação a isso. Qual é o sentido da vida? Pra começo de conversa. Será que o sentido da vida é ser rico? Será que o sentido da vida é ter dinheiro? Será que o sentido da vida é ter muitas posses? A gente vive a época dos multibilionários. Dá um Google depois no Warren Buffett, se você não conhece. Dá um Google no Warren Buffett, no Elon Musk. Dá um Google no Jeff Bezos. No Bill Gates. No dono da Zara, lá eu esqueci o nome dele agora. Me fugiu o nome do... É um homem lá que é o dono da Zara. O Carlos Slim, que é um magnata das comunicações também. São vários. Homens e mulheres multibilionários. E aí a gente fica pensando, meu Deus, será que é esse o sentido da vida? Será que eu tenho que estudar, trabalhar, fazer concurso, faculdade, doutorado, pós-doutorado, pra ter muito dinheiro? E aí, então, eu vou ser feliz? E aí eu vou encontrar razão de viver e alegria de viver? Será? Porque veio uma pergunta reversa aí. Será que todo rico é feliz? Será? Será que ter dinheiro é garantia de felicidade? Não apenas dinheiro, mas fama. Eu coloco aí uma imagem da calçada da fama famosa, a calçada da fama. Será que a gente ser famoso, ter milhões e milhões... Olha aí a Juliette, que foi a vencedora do último Big Brother Brasil. Exponencialmente aumentam os seguidores dela. 30 milhões, 40... Será que é isso, gente? O objetivo da vida? O sentido da vida? E aí quando eu tiver 5 milhões, 10 milhões, 40 milhões de seguidores, aí eu vou ser feliz? Aí a minha vida vai ter sentido? Será que é felicidade? Será que eu tenho que perseguir a felicidade? Aí quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver fama, aí eu vou ser feliz e aí a minha vida vai fazer sentido? Você conhece alguém? Que é feliz o tempo todo? Porque se o sentido da vida está na felicidade, então eu tenho que estar sempre feliz. Senão a minha vida não vai fazer sentido. Será que é isso, gente? Será que é? Por exemplo, a beleza. É engraçado. Eu fui procurar uma imagem para falar sobre beleza. Eu só encontrava imagem de mulheres. Mulheres fazendo maquiagem, usando algum produto de beleza e tal. no Google, lá no Google Imagens, né? E aí eu tive que colocar beleza homem para vir para mim imagens como essa que eu estou colocando aí de um homem aí passando algum remédio, alguma coisa no rosto. E aí eu pergunto para você, será que a gente ser bonito? Será que nós temos assim aquele corpo perfeito? Veja, eu não estou falando que a gente não tem que buscar uma vida saudável. Isso é óbvio. Nós precisamos nos cuidar e buscar ter uma vida saudável. É claro. Eu estou falando dessa busca, eu estou falando dessa busca desenfreada que a gente vê hoje em dia por beleza. É uma crise emocional que nós temos quando a gente entra no Instagram e entra nas redes sociais e todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito. Esses dias saiu agora, essa semana sobre aquela Camila Cabelo que eu só sabia que era uma cantora. Mas aí, além de eu conhecer a Camila Cabelo que eu não conhecia porque estava na página lá, na primeira página dos jornais, estavam falando que ela estava sofrendo body shaming. Body shaming. Que deve ser algo como uma vergonha corporal ou uma repulsa corporal, alguma coisa assim. Porque ela estava com um biquíni na praia e ela parece que está um pouco mais gordinha, alguma coisa assim, com uma celulite, alguma coisa desse tipo. E aí choveu a internet em cima dela, você está feia, você está gorda, você está isso, você está aquilo. Os famosos haters aí. E parece que nós temos a obrigação de termos o corpo perfeito, o cabelo perfeito, a pele perfeita, a barriga perfeita. Como é isso? Como é isso? eu penso na gente enquanto adolescente, o corpo está mudando, o corpo está em formação, a gente fica preocupado com o cabelo, fica preocupado com o rosto. E aí eu pergunto, será que ter o corpo perfeito vai trazer para a gente felicidade? Esse é o sentido da vida? Esse é o sentido da vida? A gente precisa fazer esse contraste sobre o que é na realidade o sentido da vida. E aí louvado seja Deus que a Bíblia, gente, não deixa a gente confuso. Se por um acaso você está preocupado se vai ter dinheiro, se vai ser famoso, se vai ser feliz, se vai ser bonito ou qualquer outra realidade, eu poderia falar de muitas outras coisas aqui, não se preocupa porque a Bíblia nos dá o sentido da vida. A gente já começou a falar sobre isso e é claro, a gente está falando do sentido da vida como a razão de ser da nossa existência. Por que a gente levanta da cama todas as manhãs? E aí a gente vê que quando a nossa vida está presente em Deus, ou seja, quando a nossa vida tem como fundamento o Senhor, a fé nele, a confiança nele, a gente tem um sentido duplo também para a nossa história. Primeiro, hoje aqui no presente, aquilo que Deus me chamou para fazer, os dons e talentos que Ele me entregou, o lugar que Ele tem plantado a minha vida, na minha família, entre os meus amigos, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A igreja, você está vendo que eu estou aqui no gabinete do Reverendo Cid gravando essa aula, a igreja que Deus nos tem chamado para para congregar. então tem um sentido presente para a nossa vida, mas também tem um sentido eterno, que às vezes bate uma angústia, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, só que assim, eu posso viver 90 anos, mas os 90 anos que eu eventualmente possa viver não se comparam com a eternidade que Deus já prometeu para a gente. Então a gente vive com essa perspectiva no presente, mas com os olhos também para o futuro. Aquilo que a gente faz aqui, gente, não se iluda, não se engane, não se confunda, tem reverberações, ou seja, causa efeitos para a eternidade. Isso é espetacular, isso é espetacular, Deus nos faz essa promessa e além disso, como nos lembra o catecismo, Deus nos chama para a gente desfrutar dele, desfrutar da presença dele, desfrutar do amor dele, servindo a ele também com tudo o que nós somos, com aquilo que nós estamos recebendo dele para fazer. A gente encontra isso ao longo das páginas da Bíblia, e aí eu resgato a pergunta número um do breve catecismo de Westminster, quando ele fala qual é o fim principal do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. E aí, a pergunta que eu faço para você então, aqui nesse nosso fechamento inicial, dessa primeira reflexão, é exatamente essa, aonde a gente tem buscado sentido para a vida, aonde nós temos buscado sentido para a vida, será que é naquelas realidades, que veja, deixa eu até fazer aqui um reforço, não tem problema nenhum com o dinheiro, não tem problema nenhum com a beleza, a Bíblia não tem problema nenhum com isso, não tem problema nenhum com a fama, a Bíblia fala de homens famosos, de homens grandiosos, de homens ricos, e hoje também a gente tem vários homens e várias mulheres de Deus que são famosos, que são ricos e tudo mais, da felicidade, da busca pela felicidade também não tem problema nenhum, pelo contrário, é muito bom ser feliz, mas a questão é se essas realidades são a finalidade última da nossa vida, esse é o ponto, esse é o ponto, porque Deus me chama para andar com Ele, para desfrutar dEle, as outras realidades são apenas consequências, que podem acontecer ou não, então aonde a gente tem buscado sentido, em Deus, na vontade dEle, na palavra dEle, ou em qualquer outra realidade, essa é a reflexão que a gente precisa fazer, e quanto mais cedo a gente fizer essa reflexão na nossa vida, melhor para a gente, viu, melhor para a gente, e aí eu trago um exemplo aqui, claro, um exemplo de Jesus, esse texto aí, essa imagem, é daquele período em que Jesus está preso, ele está sofrendo ali um julgamento mega injusto, e aí tem essa cena que é fantástica, que é fantástica, e assim, ela é paradigmática, que isso, falei difícil agora, paradigmática, ou seja, ela é pontual, ela é marcante para a gente, porque Jesus estava em um diálogo ali com Pilatos, que era o representante romano ali naquela terra escrava, que era Israel, ou seja, ele tinha poder tanto para condenar quanto para libertar Jesus, e aí ele pergunta para Jesus, ah, então quer dizer que você é rei? não é logo? Tu és rei? E aí Jesus responde para ele, e é esse senso de propósito, gente, que eu quero chamar atenção aqui para vocês, Jesus fala, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para quê? Afim de dar testemunho da verdade, afim de dar testemunho da verdade, e aí ele vai dizer, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, e esse senso de propósito, ou seja, Jesus sabia exatamente qual era o sentido da sua vida, se é que a gente pode falar nesses termos para Jesus, e isso é um exemplo fantástico para a gente, porque muitas vezes é importante falar isso, a gente vai chegando, vai se avizinhando, por exemplo, o período da faculdade, e a gente vai pensando, puxa, será que a minha vocação é ser médico, é ser engenheiro, é ser advogado, é ser pastor, é ser missionário, qual é a minha vocação, veja, essa é uma parte, claro, significativa da nossa vida, mas não é a parte toda, antes de sermos advogados, pastores, missionários, cozinheiros, masterchef, engenheiros, médicos, e por aí vai, Deus nos chama para andar com ele, para obedecer a ele, para glorificá-lo, para desfrutá-lo, e aí a partir disso, eu desenvolvo a minha profissão, eu me caso, eu tenho meus filhos, minha esposa, meu marido, os meus amigos, espero estar me fazendo entender, Jesus é um exemplo para a gente, de senso, de propósito, de sentido para a vida, está aí a ênfase que eu dei aí para vocês, e é por isso, gente, que quando a gente se encontra com Jesus, ou somos encontrados por ele, a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha sentido, primeiro, porque ele nos criou, essa imagem aí famosíssima, lá do teto da Capela Sistina, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, em loco, mas é marcante, muito conhecida, lembra da criação, então eu falei lá atrás, aqui eu estou reforçando, a nossa vida tem sentido, porque nós temos origem, nós fomos criados em Deus, não apenas origem, mas temos propósito também, temos propósito também, e é interessante isso, porque isso se torna um testemunho, as pessoas podem também ver Deus, através de nós, com filhos e filhas de Deus, que nós somos, e aí eu quero lembrar para você, se você não conhece, um testemunho desse rapaz, que está aí, é um homem, é o Rodolfo Abrantes, não porque ele seja perfeito, não porque ele seja um cristão extraordinário, um modelo exemplar, todos nós somos falhos, temos as nossas dificuldades, as nossas crises, mas o testemunho do Rodolfo é muito impactante, por várias razões, primeiro, se você não conhece, ele era vocalista de uma banda, aqui no Brasil, muito famosa, ainda hoje existe a banda, que era o Raimundos, que era uma banda secular, vamos dizer assim, não tinha nenhuma conotação religiosa, e o Raimundos estava no auge, no auge, o Rodolfo era muito famoso, como ainda hoje o Evans, ele era muito famoso, e ele se encontra com Jesus, e ele tem um encontro com Jesus, que é muito impactante, dá um Google depois aí na internet, você vai achar vários testemunhos do Rodolfo, mas eu me lembrei do Rodolfo aqui, porque para mim, para mim, ele é um exemplo, de como a nossa vida é transformada, e ganha sentido, quando a gente é encontrado por Jesus, o Rodolfo abandona os Raimundos, porque ele entende que não podia conciliar o trabalho que ele fazia na banda, com a vida com Deus que ele encontrou, e a partir daí ele se dedica a fazer música, a cantar para Deus, a fazer música e cantar para Deus, a gente aqui em Botafogo canta várias músicas que o Rodolfo compôs, ou pelo menos ele canta, não sei exatamente se ele compôs, por exemplo, até que a casa esteja cheia, ou seja, a gente pode dizer, por exemplo, era alguém que tinha encontrado fama, tinha encontrado dinheiro, pelos shows que ele fazia e tudo mais, mas olha, não é isso, o sentido da vida para mim não é isso, o sentido da vida para mim é Jesus Cristo, e aí cabe essa referência que eu acabei de fazer agora também, através dele hoje, muitas pessoas, mesmo sendo falho, mesmo cometendo seus erros que todos nós cometemos, as pessoas têm visto Deus através da música e do testemunho do Rodolfo, é um exemplo muito interessante, vale a pena se você não conhecia, dar uma olhada depois na história do Rodolfo, mas em segundo lugar também, a nossa vida tem sentido, porque Jesus nos resgatou, é claro, nós não estamos abandonados à nossa própria sorte, ele nos resgatou, não é por isso que eu coloco essa imagem aí da ponte, porque o texto aí de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, nos lembra que há um só mediador entre Deus e os homens, esse mediador é Jesus Cristo, a nossa vida tem sentido, gente, porque Jesus morreu por nós, porque ele entregou a vida dele em nosso favor, para a gente glorificar a Deus, para a gente dedicar a nossa vida a Deus, isso é espetacular, isso é espetacular, Jesus nos resgatou para, ele nos deu objetivo, sentido, propósito, razão de viver, através da salvação que ele conquistou, para a gente, então a salvação de Jesus dá sentido, para a nossa vida também, mas em terceiro lugar, a nossa vida tem sentido enquanto cristãos, porque a gente foi resgatado para glorificar a Deus, eu estou falando muito sobre isso hoje mesmo, por quê? Porque a Bíblia nos fala isso, qualquer coisa que a gente for fazer, deve glorificar a Deus, por isso, a gente tem que fazer algumas perguntas aqui, e eu quero que você pense sobre essas perguntas, que eu coloco diante de você agora, por exemplo, será que eu penso, nas roupas que eu visto, será que as roupas que eu visto, elas comunicam o amor que eu tenho por Deus? Como assim, Diego? Agora o negócio é moralidade, é moralismo, não, gente, olha, é claro que não, a questão é meramente moralidade, mas é que eu comunico Deus com quem eu sou, com quem eu falo, na maneira como eu me visto, na maneira como eu gasto o meu tempo, na maneira como eu gasto o meu dinheiro, na maneira como eu trato quem eu amo e quem me ama, minha família, os meus amigos, isso tudo está no pacote, isso tudo está no pacote, se a gente for resgatado para a glória de Deus, e tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fala, a maneira como a gente age, a maneira como Deus, Ele entra e reflete o seu amor na minha vida, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso pensar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre o nosso testemunho, sobre o nosso testemunho, então quando a gente pensa sobre a roupa, sobre o tempo, sobre as palavras, sobre o pensamento, sobre aquilo que eu leio, sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu escrevo, sobre aquilo que eu assisto, faz parte de refletir sobre a influência de Deus na minha vida, já que a minha vida tem sentido, porque eu fui resgatado para a glória de Deus, você já parou para pensar sobre isso, já tinha parado para pensar sobre isso, é o seguinte, isso que eu estou fazendo agora, seja lá o que for que você estiver fazendo, será que isso agrada a Deus? Será que isso glorifica a Deus? Isso que eu estou pensando em fazer amanhã, será que isso agrada a Deus? Será que isso glorifica a Deus? A gente está caminhando para o final, que bom, graças a Deus, 32 minutos, e aí? Será que a sua vida, será que a minha vida tem sentido? Independente da resposta, gente, fica o convite de Jesus para mim e para você, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós, que está cansados e sobrecarregados, e eu, não é claro, o Senhor Jesus nos dará alívio, então, Diego, minha vida está plena, show de bola, tem sentido, amo minha família, amo minha igreja, amo a Deus, oro, li a Bíblia, show de bola, tudo maravilha, glória a Deus, continuemos com ele, continuemos com Jesus, ah, Diego, puxa, está mais ou menos, eu estou em búbrio, eu tenho medo e tal, não tem problema, vinde a mim, todos vós, que está cansados e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei, é o que diz Jesus, e aí eu quero deixar, esse desafio aí, para a gente, esse desafio aí, para a gente, por quê? Desfrutar de Deus, e glorificar a Deus, faz parte, e é o sentido maior, da nossa vida, como é que eu posso dar glória a ele, não vou falar para a vida inteira não, gente, vou falar para a vida inteira não, porque é para a vida inteira, mas vou botar aqui, esse desafio para a gente, para essa semana, para essa semana, pequenos passos, como diz o CSD, se a gente está querendo ficar craque em matemática, a gente não começa com logaritmo, não começa com equações, inequações, e por aí vai, a gente começa com o mais e o menos, com a adição e com a subtração, a vida com Deus é a mesma coisa, não é, pensa por exemplo, como é que essa semana, você pode glorificar a Deus, e desfrutar de Deus na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, não é, pensa, como é que você pode glorificar a Deus, não é, por exemplo, gastando o seu tempo, refletindo sobre o que você está fazendo, com o tempo que Deus está te dando, e aí, eu quero agora sim, encerrar mesmo, essa nossa aula, com essa dica aí, que a gente até já viu no Netflix Party, que é aquele momento que a gente tem com a roupa, de assistir um filme juntos, mas para você que não viu, vale muito a pena assistir, até o último homem, porque é exatamente sobre, encontrar sentido na vida, e como um propósito, como um propósito, claro, relacionado a Deus, direciona, todas as outras, realidades, beleza, gente, beleza, vamos terminar aqui, semana que vem, a gente está de volta, vamos orar, para poder terminar, Senhor, obrigado, por esse tempo juntos, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos Senhor, a entender, que o sentido da nossa vida, está em ti, por teu filho Jesus Cristo, nós oramos, agradecidos, Pai, amém Senhor, beijo gente, fiquem com Deus, viu, que Deus nos abençoe, e que Deus te abençoe, bai, você, amém,